E aí pessoal, beleza? Prédio aqui com mais um vídeo E bom pessoal, pra quem não sabe, o meu aniversário foi domingo, tá? Eu completei duas décadas de existência E pela primeira vez um patriarca me chamou no Skype, né? O meu amigo Nyuki E me perguntou se eu não queria um presente, né? Ele não chegou exatamente com essas palavras, tá bom pessoal? Porque eu não vou falar o que é o presente ainda Eu quero deixar um mistério aí no ar Para que vocês vejam depois o presente, tá? Bom, eu aceitei o presente do Nyuki E ele me enviou esse presente mais ou menos uns 15 dias atrás E olha só, acabou de chegar na segunda-feira galera, o presente Então chegou um dia depois do meu aniversário, tá ligado? E eu fiquei muito feliz pessoal Porque eu já havia comentado uma coisa sobre ele, né? Nos vídeos aí Eu falei que depois que chegasse uma coisa aí que tava pra vir Eu ia conseguir aí trazer vídeos de outros jogos com a melhor qualidade, né? Então eu gostaria de começar aí agradecendo, tá? Do fundo do meu coração ao patriarca Nyuki Muito obrigado, cara Tu fez a diferença pro canal, beleza? E tamo junto, cara O que precisar aí pode contar comigo O que eu puder te ajudar E eu vou estar aqui pra te ajudar, tá bom? E gostaria de agradecer também a todos os patriarcas aí Que domingo escreveram na minha linha do tempo no Facebook Me desejando parabéns Teve muito texto legal de diversos patriarcas Eu respondi todo mundo Curti todas as publicações também Então muito obrigado mesmo Pelo carinho de todos vocês E por sempre estarem então me apoiando, tá? Pra continuar aí com o canal, beleza? E agora depois desse baita apresentarço aí Que o Nyuki me deu Com certeza aí Eu vou trazer novidades bem legais Do mundo dos jogos de sobrevivência, tá bom pessoal? Então se preparem aí Porque tem realmente coisas novas e frescas Assim como o Lifeless Vai vir outros jogos aí pro canal Muito bons também, tá bom? Então espero contar aí Com o apoio de vocês, certo? Bom Vou parar de fazer mistério, tá? Só que antes eu gostaria de deixar claro também Que eu tenho uma fanpage no Facebook, né? A Pratisplay E eu postei lá Uma foto, né? Da caixa A mesma foto essa Que tá como capa do vídeo Perguntando aí pro pessoal O que que eles achavam que era E daí eu perguntei lá pra galera, né? Não, perguntei não Eu propus pro pessoal Que quem acertasse Se o primeiro acertar O que que era Ganharia daí Um código brinde Lá na MTA Battle Royale E eu olhei um tempo atrás E vi que ninguém acertou Então Por via das dúvidas Eu vou entrar aqui agora junto de vocês, né? E vou ver aqui Se alguém Conseguiu Ó, o Carlos Henrique Colocou Placa de captura Placa de vídeo Sei que Essa não tem nada a ver Mas que, né? Mouser Gamer Headset novo O Carlos Brito botou Deve ser uma pelúcia Ou uma caneca Mais uma cartinha Ou desenho O Lucas Alexandre Colocou que Algum objeto Em relação A joga de sobrevivência Em uma carta Hum, não, cara Não Rafael Nogueira Botou uma câmera Ou uma webcam Lucas colocou Que ele até tentaria Mas Ele não sabe o que que é O Michael Botou que É um console Uma placa de captura O Mollison Um headset E o Douglas Falou que deve ser Uma bola quadrada Uma perlota quadrada, né? Que nem fala lá O Kiko do Chaves Bom Esses foram os patriarcas Então que comentaram aí, tá? Infelizmente não são muitos Que acompanham a fanpage Então, né? Curtam a fanpage Porque lá eu sempre posto Novidades aí Assim como essas Eu posto Muitas coisas legais lá A Carol, né? A minha namorada Quando ela fez aquele vídeo Especial também De namorados Ela conversou com vocês por lá Então curtam lá Que vocês vão sempre ficar por dentro Aí Dos bastidores do canal, beleza? Então vamos partir agora Sem mais nenhuma enrolação Pro que importa aí, né? Que eu sei que vocês estão aqui Curiosos pra saber o que que é Então, bora lá Tá Vamos parar então De fazer o misterinho Vamos mostrar Qual que é o presente Que eu recebi, então Do meu querido Patriarca Niuk Se preparem, pessoal Porque O negócio é forte, hein? Ai meu Deus Ai meu Deus Olha só esse monitor Galera Olha só Tô rodando aqui Tô rodando aqui Até lifeless nele A resolução máxima Que ele possui Galera É 1.366 Por 768 Se não me engano Antes de eu estar usando Esse monitor aqui Eu tava usando um Que a minha namorada Me emprestou por um tempo Tá Ele tá aqui atrás Tá até caído aqui Coitado, ó Deixei ele viradinho Assim pra baixo Pra não arranhar a tela, né? Mas deixe-me levantá-lo Aqui pra vocês verem Como é que era o monitor Eu tava fazendo Esse monitor aqui, ó E ele gravava Apenas 1.146 Por 800 e poucos Eu acho Não sei dizer muito bem Como é que era a resolução dele Mas sei que Era 1.080 e poucos Por Alguma coisa assim, tá ligado? Não era muito grande Esse daqui Que o Niuk me mandou É um pouco maior, né? 1.360 e poucos Como eu falei Por 700 e poucos E olha só, galera Como eu disse, né? Eu tô com Tô rodando aqui Lifeless agora E o FPS ali embaixo, ó Ele tá variando Muito menos, pessoal No lançamento do jogo Teve uma polêmica, né? Que tava rodando Apenas 20 a 30 FPS Eu nem cheguei a falar Sobre isso ainda em vídeo, né? Porque eu vou gravar ainda Um vídeo de Lifeless E amanhã daí Eu vou postá-lo, tá bom? Mas teve muita gente reclamando E realmente aconteceu Esse problema De que quando Na hora do lançamento Lá o FPS piorou Assim, em comparação, né? Com a fase fechada Quando eu e alguns Outros youtubers Tínhamos acesso Mas agora Tá tudo arrumado Tá rodando aí A mais FPS Até do que eu tava Jogando antes Na fase dos youtubers, tá? Bom, mas então Acho que é isso daí Muito obrigado mesmo E o Niuk Novamente pelo presente Cara Eu adorei, velho Muito foda Agora por conta Desse presente do Niuk Eu vou ver se trago Mais vídeos, tá? De outros jogos também Tipo Lifeless Tem muitos jogos Mesmo lançando aí De sobrevivência Tá bom, pessoal? Então espero aí Que vocês me deem O mesmo apoio Que me deram No primeiro vídeo De Lifeless Nos próximos vídeos aí Tanto de Lifeless Quanto dos outros jogos Que eu vou trazer Beleza? Então é isso daí Valeu, falou Até o próximo vídeo Um grande abraço a todos E fui! E fui!